Música Patrocine ostentação Nós não tem pena Gasta e consome É os menino Alvacena Gasta e consome É os menino Alvacena Melhores balanços Nós tá curtindo a vida Tamo de camaro E de sonata na pista As menino olhou E se hipnotizou Se gostou de mim Back, back, back Hoje eu tô que tô Perfume exalando E o som autofogando Verdadeiro mais, mais Que as mina tão gostando É só ostentação, curtição E área VIP Depois das rave prometo que tem suíte Portando vários kits E as bandida gosta Chique elegante Os menino tá foda Patrocine ostentação Nós não tem pena Gasta e consome É os menino Alvacena Gasta e consome É os menino Alvacena Abalando os corações Nós tá curtindo a vida Melhores carrão E também as melhores Mina Mina Menina É os menino Rouba a cena Que tá parando tudo Elas gostam e se amar E quer vir pro nosso mundo Patrocine ostentação Nós não tem pena Nós não tem pena Gasta e consome É os menino Alvacena Gasta e consome É os menino Alvacena Melhores balada Nós tá curtindo a vida Tomo de camaro E de sonata na pista As menino olhou E se hipnotizou Se gostou de mim Vem que hoje eu tô Que tô Perfume exalando E o som autofogando Verdadeiro mais Mais Que as mina tão gostando É só ostentação Curtição E área VIP Depois das rave Prometo que tem suíte Portando Vários kit E as bandida gosta Chique elegante E os menino tá foda Patrocine ostentação Nós não tem pena Gasta e consome É os menino Alvacena Gasta e consome É os menino Alvacena Patrocine ostentação Nós tá curtindo a vida Melhores tarrão E também as melhores mina É os menino Rouba a cena Que tá parando tudo Elas gostam de se amar E querem vir pro nosso mundo Estúdio DJ Samy É um peso e criatividade Tá ligado Acessa lá Estúdio DJ Samy .blogspot.com É desse jeito E aí Acessa lá E aí E aí E aí